Sejam bem-vindos a mais um vídeo de How Seas Mane Sim. Hoje a nossa Clique de MetalGames soltou umas boas novas aí. Opa, boas novas sempre são boas, né? Isso é a parte legal, né? A parte legal. Boas novas sempre são boas, né? Então vamos lá para as boas novas do dia, né? Sempre temos boas novas. As boas novas do dia é o seguinte, mano. Acompanhando aqui em cima. É, ele tinha dito dia 20 que ia revelar. Nem sei se hoje é dia 20. Hoje é dia 20, é. Ele ia revelar um pouco sobre a data do filme. E aí hoje chegou. Ó, o movie, eles data. Eu vou botar on. Aí o cara diz, ah, eu estou caminhando com o meu cachorro. Do nada, o Helvet solta essa. Aí eles soltam... Cara, mano, eu juro para ti que é um Pokémon isso aqui, mano. É um Pokémon cabeça da Helgames aí. É, dia 15 de julho. É de julho. A dia 20... É dia 15 a dia 20 de julho. Dependendo do... Da gravação. A edição. E os bugs fixados. É, eu vou dar um pouco de time para pegar o SFX Contente. Ah, também o negócio de efeitos sonoros também. É... Ah, então a Helgata seria entre... Dia 15 de julho mais 20 dias. Ou seja, é 35. Dia 35. Mano, 15 mais 20, 35. Sentido nenhum. Tá bom. É... Nós vamos... Nós não vamos... É... Adicionar o... Tipo... Como posso dizer... Sem ter terminado o projeto. Eu vou mostrar... Algumas... É... Vazamentos... Tipo... O Stentpick seria... Também pode ser... Amostras. É... E... Algumas showcases... De... De um... De... Alguns conteúdos... Ainda não terminados. Nós... Queremos o segundo movie... Pra... Ou esperamos, tanto faz. É... Segundo movie... Pra... Algo... Menor. Com maior finalização... De conteúdo. E com menos problemas... E... E... Alguns bugs, né? Com menos problemas... Bugs... E... E... Outra coisa... Interferindo na... Na gravação. Ou seja... O que era pra ser um filme... Vão ser dois. Meus amigos... O que era pra ser um filme... Vai ser dois agora. Opa! Coisa boa, né? Ai... Hell Games... Acho que até o final do ano sai, hein? Acho que até o final do ano sai, mano. Eu feliz, mano. Eu tava muito feliz. Eu pensei... Pô, mano... É agora, cara. Férias... Com mais... É o Cias. Nossa, cara. Eu tava muito bem feito. Aí... Eu só tomo a dessa e a arma. Aí... Não foi me deixar triste, hein? É... Por isso não dá pra comemorar a vitória antes da hora, né, mano? Porque isso não dá, né? Nós queríamos mais joguinhos aí... É... Dar umas vacalhadas assim... E aí já era, né, mano? Não tem nem o que fazer, né? Essa aí foi triste, mano. Essa aí foi triste, mano. Cara, isso aí já era pra ter saído... Ano passado, cara. Metade do ano passado, não. Ano retrasado, eu acho que ainda era pra ter saído isso aí já. E tá ainda aí, mano. Cara, esse Nindom aí vai sair dia do seu nunca, mano. Vocês não tão ligado, mano. Vai ser dia 31 de fevereiro, mano. É, meus amigos. Dia 31 de fevereiro vai sair. Confia. Confia, mano. Ou melhor, dia 1º de abril, né? Nossa, mano. Só faltava, mano. Chega até dia 1º de abril do ano que vem. E o jogo não ter saído ainda. Aí eles vão lá e soltam um... Só o jogo assim, sem nada dentro. Só pra rir. Nossa, cara. Nossa, eu ia chorar muito, mano. Você tá maluco, mano? Olha o... Olha o tanto de coisa aí, mano. Eu não acredito, mano. Esse jogo vai sair nunca, mano. É muito conteúdo, mano. Mas também, né? É por isso que não dá pra soltar tanto conteúdo, né? Se for ir fazer um jogo, né? Porque se não, não sai nunca. Se com tanto de dev que alguns tem... Já tá demorando. Eu sei que alguns devs aí trabalham pra vários jogos aí. Isso acontece bastante. Mas, cara... É triste, hein? É triste demais, mano. Mas é isso, vídeo. Muito obrigado a assistir daqui. Quem deixou aquele likezão, se inscreveu no canal. Fala, valeu. E até a próxima.